Sincero, Balta, acha que mudou pouco? Não, faz muito tempo que eu não jogo Mas pra mim mudou bastante, tá bem melhor do que o que eu ouvi do 21 Vamos lá Nossa, mano, essa gameplay do FIFA tá incrível, mano Caralho, um maluco mendigo entrando na porra, que isso, cara Doideira, cadê, aqui Ah, não, isso aí são as pessoas entrando no estádio, aqui Eu pensei que era um jogador esse cara aqui, a calça Capri No FIFA os caras são todos descolados Parece até o maluco que faz live na Twitch, né Todo mundo com o celularzinho na mão Camisa da Chevrolet, o japonês, o negro, o índio, o pardo Esse é o game, né Vamos lá Ó, tá uma velocidade maneira, hein, cara Tá cadenciado o game Ó, ó, ó o domingo, é o novo mesmo Tá, eu tô boa duas vezes em peito Cara, tem uma chifice ainda, né Melhorou, cara Essa torcida do FIFA que é uma pica, né Essa torcida do FIFA que é uma pica, né Essa torcida do FIFA que é uma pica, né E over comes the corner Just wanted to get it out of there Firing it in Oh, commanding, goalkeeping Taking short Good looking cross Making sure nothing untoward happen Ih, pênalti É o guardiola Camisinha do guardiola Puta, gente, me pariu Mano, tá bom demais pra ser verdade, né, cara E começar pela mãozinha do cara, assim Ó a mãozinha do Rashford E aí tem um sério problema com a mão dos jogadores Ó, ó a mãozinha dele, ó Ó lá, essa mãozinha aqui é uma pica, cara Ó lá, ó, ó o goleirão Caralho, no ângulo, mano Olha ali, o fotógrafo O fotógrafo foi tirar a foto da bola voando, ó O fotógrafo vai estar olhando pra bola, tá vendo Aí a bola vai pra lá Ele vai tirar a foto da bola voando Ó, ó Ó lá, tirou a foto da bola, mano Caralho, que fotógrafo doido Não, mas melhorou sim, cara Olha a física da bola, como é que tá melhor Algumas coisas são bizonhas ainda Mas tá bem melhor Não foi, se fez Ó a física da bola, como é que tá melhor Agora o cara domina a bola pra caralho na coxa, né Pô, foda pra você Nossa senhora, o maluco ele ia Nossa, meu irmão O Cavani não tem nada a ver com o Cavani, né Nesse jogo Ah, não tem muita coisa que tá igualzinha, né Os cortes de movimento e tal Olha como é que Isso aqui eu acho escroto também, ó Olha aqui, o Cavani Tem ninguém na frente dele Ele vai ficar olhando pra trás, ó Olha lá, olha pra trás duas vezes, ó Três vezes O maluco capou a bola ali Cara Tá bem melhor Caraca, essas laterais abertas do FIFA são uma folha Eles adicionaram novos movimentos de passe Caraca, essa adiantada tá muito escrota, cara O maluco ele adianta a bola Sem fazer um movimento de adiantar a bola Olha lá, quer ver Olha lá, ele adianta a bola dando tipo um biquinho, né Cara, tem muita coisa O boneco correndo melhorou também Puta que limpa ele Tipo assim Nossa senhora Olha esse giro, cara Puta que limpa ele É muito escroto isso, né, cara Olha A bola passa por dentro das pernas do cara Não é que o maluco tem a mesma cara, ó Esse maluco daqui da esquerda Ele tem a mesma cara desse maluco aqui da direita Inclusive eles tão olhando pro mesmo lado Caralho, olha isso Não, não, de novo Olha só Olha essa adiantada de bola, cara Caralho, o cara adianta a bola Com a parte interna do pé, mano Ele não adianta a bola assim Ele conduz a bola assim Caraca, a corridinha do jogador é a mesma, né Desde o FIFA Sei lá, 17 Essa corridinha que é no caramba, é de boa A câmera ficou muito boa, né Gostei da câmera, assim Ficou maneiro a câmera, né Ficou? Olha lá Tem algumas coisas que tão bem feitas Algumas corridas tão muito bem feitas Olha como é que esse cara aqui Deu uma patinada que foi bem feita Olha esse aqui, ó Não sei se quem é Se é o Fred, ó Viu? Olha esse movimento que ele vai fazer aqui, ó Viu? Ele ativa uma patinada Maneiro, né Bonito jogado A câmera dá uma diferença também, né Ó, esse chute foi bonito, cara Olha ele aí, Leruninho Caralho, ia ser boneco do FIFA Olha o cabelo da mulher, mano Aqui, tem mais um game play aqui Borussia Dortmund Olha o... O Haaland Haaland Galgachão Puta que me pariu Que chute foi esse, cara Caraca, esse sistema de falta do FIFA é ridículo, mano Caralho, é isso Tipo assim, o cruzamento O cruzamento e a cabeçada do PES pro gol Perfeito, né, cara No FIFA não fica legal O cara cruza Olha o Haaland O Haaland tá olhando Olha só O Haaland O Haaland tá correndo aqui Ele tá olhando aqui pro outro lado Ó, ele olha pra cá Aí você vai olhar de novo Ó, ó Vai olhar de novo O que você tá olhando pra cá, maluco? Você tá doido, cara? Olha lá Opa Sincero, Balta Acha que mudou pouco? Não Faz muito tempo que eu não jogo Mas pra mim mudou bastante Tá bem melhor do que o Pelo que eu ouvi do 21 Tchau, tchau Obrigado.